O que é o Benfica? Seferovic, Valtimit, Alejandro Grimaldo, tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação, Valtimit, linda enfiada de bola, quero ver, bateu, olha o gol, gol, de um jogo que começa eletrizante, emocionante, eles abrem o placar. Joel Taguio. Toque errado, devolve a bola. Pise, sai lá da frente, volta para armar. Pise, puxa o ataque, tem apoio. Para fazer o gol, Pise, gol, resbala na trave e entra. O time vai descendo, carregando o ataque. Bom corte, leu bem o lance. Recuperam a posse. Atenção, pode ser agora. Vem a bomba para fora. Está marcada a falta para o Benfica. Julian Weidl. Deu boa bola, bola, boa para correr. Saída perfeita do goleiro, nos pés para salvar e fazer a defesa. O bote foi tão preciso que não deu nem tempo de reagir. Sai faísca, queima o chão, ninguém dá nada de graça. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Intervalo de jogo. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Apertou alguém. Não pode errar aí, se perder já era. Desarme preciso. Sai pela linha lateral. A chance para voltar para o jogo. Foi limpo o lance, só na bola. O ataque era perigoso. O Benfica pode atacar pela ponta, liberdade. Dá para bater. É do Benfica. É do Benfica. É do Benfica. De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação. Antecipou muito bem, fez o corte, ela sai, é escanteio, escanteio, tá na área, corta o cruzamento, afasta o perigo, sobra campo, vem o contra-ataque. Dali, chegou pra fazer, espetacular, ele fecha o gol, bateu por cima na área, gol! Chocolate, que aula de futebol ofensivo pra frente. Não há mais tempo pra reação, sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. O resultado é o que todo mundo esperava até aqui, Caiô. É sim, o elenco deles é muito superior e realmente eles estão sobrando em campo. Tá gastando a bola mais um passe certo na conta dele. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha da defesa. Falta e dá até pra bater direto pro gol. Passa sobre o gol, zunindo! Grimaldo. Grimaldo. Jan Vertogen. Alejandro Grimaldo. Gabriel. Jogo praticamente definido por aqui. Placar tranquilo, só esperando o apito final. O Benfica pode atacar pela ponta, liberdade. Atenção, olha o gol! Pura coragem, arrojo do goleiro pra sair dos pés dele, abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita, trabalhou bem demais o goleirão. Gabriel. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Chegou pro gol! Recupera a posse de bola no último instante! Acabou! Três pontos para o Benfica! Dr. Ter Tons Três pontos para o Benfica! Tchau! Corado!